Paz e bem, eu ganhei o CD do Digo Ferreira, que une conexão, o talento e a dedicação. A música é a arte do encontro. A frase de hoje, a vida é feita de infinitas conexões. Digo Ferreira, músico. A obra de Digo Ferreira é musical. Há um tom diferente, uma batida de encanto, um ritmo inspirador. Um trabalho revelador do que sente, o que pensa e como toca o instrumento com o sentimento. Eu adoro Noel Rosa. O ritmo do jazz para Feitiço da Vila, que Digo Ferreira conseguiu, é misticamente muito bonito. Isto faz bem. O músico de Sorocaba teve apoio da Ariane Góes para a edição dessa sua nova obra e o incentivo do Toninho Horta e do Osvaldinho do Acordeon. Há muitas metáforas para se exaltar conexões. Agora que a internet das coisas está mudando, o jeito de ver o mundo, é preciso observar mais, escutar mais, partilhar mais. Conectar conexões, conexões, compreensões. A música sempre está chamando a atenção para esse cuidado com o ritmo da vida, o ritmo do amor, o ritmo da alegria. Assim como o garoto de Ipanema, que passa cheia de graça, há um tom nos dias de hoje para exaltar o valor da poesia, a caminho do mar, da paz e da misericórdia. Paz e bem.